O que estriga tenho na roca Oh, que amores tão bonitinhos Oh, sem os procurar achei Oh, que amores tão bonitinhos Oh, sem os procurar achei E os sete estrelos vão altos E a lua já embarcou Ai amorzinho da minha alma Oh, que tão longe de ti estou Ai amorzinho da minha alma Oh, que tão longe de ti estou Oh, que tão longe de ti estou Sete estrelas rondadores Ai contrários a quem namora Ai vai-te embora sete estrelas Ai que eu quero rondar agora Ai vai-te embora sete estrelas Ai que eu quero rondar agora Prendi o sol com uma fita E as estrelas com cordão Ai a lua com cadeado E a ti no meu coração Ai a lua com cadeado E a ti no meu coração Ai que você tem que restaurar agora Ai que você tem que restaurar agora Cor para a man is a meio A lua vai-te deitar na cama do meu amado Ai, dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado Ai, dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado Música 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 Música